PopTV, o popular na web. Precisou de material com urgência? A Materj tem a solução. Peça a entrega express. É só ligar para o nosso telemedas e realizar o seu pedido, que rapidinho chega na sua casa. Precisou com urgência? É só ligar. Materj entrega express. Olá, pessoal. Semana aí começa com uma notícia não tão boa para a Alcária. O capitão Nelson Estoqueiro, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar aqui de Araucária, deixou a cidade. Exatamente, a companhia aqui de Araucária não é mais comandada pelo capitão Estoqueiro. A notícia, se por um lado é ruim para a população aqui de Araucária, que já estava bastante acostumada com o capitão Estoqueiro, é excelente para a carreira do militar. Isso porque o capitão Estoqueiro está indo, recebeu aí uma promoção, um convite, para trabalhar aí na Casa Militar e cuidar, dentre outras coisas, aí da segurança do governador eleito, Ratinho Júnior. O capitão Estoqueiro iniciou os trabalhos lá na divisão de segurança da Casa Militar nesta segunda-feira. A tendência é que saia a promoção dele aí até o final deste ano aí de patente. Hoje ele é capitão, vai ser promovido para major. E a cidade aí, até porque a segunda companhia aqui não comporta um major no comando, né? A patente máxima aqui para a companhia tem que ser de capitão. Então, por conta disso, o capitão Estoqueiro aí meio que antecipou aí a saída dele, porque a tendência é que ele saísse no início do ano que vem, por conta deste convite aí que recebeu para ir trabalhar na Casa Militar, vai chefiar lá a divisão que cuida, dentre outras coisas, da segurança do governador. Por enquanto aí, o comando aqui da Polícia Militar de Araucária está sendo feito aí pelo Tenente Gantson. A gente não sabe ainda se ele vai ficar em definitivo ou se porventura virar um novo capitão aí para comandar a PM de Araucária. Então, a notícia que tem aí nova, notícia ruim para a cidade, porque é inegável o excelente trabalho que o capitão Estoqueiro fazia aqui no comando da PM, mas a gente tem que deixar claro que é uma notícia excelente em termos de carreira aí para o capitão Estoqueiro. Então, pessoal, é o que tem de novo, segue acompanhando o Popular nas redes sociais, qualquer novidade a gente volta a fazer um vídeo aí para vocês, o Popular especialista em Araucária.